A coleção de peças em barro de José Régio continua neste armário louceiro do século XVII. Imagens do século XVIII, das quais se destaca o presépio, uma monopeça em barro policromado, atribuída à escola Machado de Castro de Coimbra. Nesta sala é fundamental destacar também as grandes esculturas de São Domingos e Santa Catarina de Siena, que foram adquiridas por José Régio num antiquário do Porto. Vieram de comboio para Porto Alegre, como refere em carta ao seu amigo Alberto de Serpa.